Opa! Opa! Aniversário do Savoy, que é data de fundação, hein? É isso aí. Ó, eu sou o Marco Savoy e esse aqui é o programa Sem Limites, aqui na TVSC e webtv.com.br com toda a galera aqui da TVSC. Muito obrigado pelas menagens, pelas menagens que estão fazendo. Obrigado. Ó, obrigado a todo mundo aí que está mandando um alô. É isso aí, meu papai! Obrigado! É isso aí, joia. Obrigado, turma. Valeu mesmo. Obrigado pela gentileza. Ó, passando dos 50, né? A gente já não pode mais fazer homenagem. Olha, parece, né, meu? Olha, parece bem, né? Olha aí, rapaz. É quando ele falou dos homossexuais, né? Isso aí, os caras desceram a lenha nele num debate lá, você lembra aí? Então é isso aí. Ah, e nesse sábado encontrarei com ele num evento aí, hein? Então é isso aí. Obrigado, turma. Olha, ó, conosco aqui neste dia, neste momento aqui ao vivo, DJ Ed, o J. Juninho, o Ceará. Daqui a pouco a gente mostra o pessoal. Hoje eu só vou mostrar a vocês depois do segundo bloco, tá bom? Vocês ficam fazendo sacanagem? Vai ser só no segundo bloco hoje, tá bom? É, só pra parar de frescura. E também o doutor Quirino, a Brenda Mineu, está coordenando aqui o estúdio. Ainda temos Camila Luz, a Letícia, a Bia, o Francisco, todos nós sob o comando do Gustavo Baena, que daqui a pouquinho apresenta o programa Aqui São Caetano, a partir das 20 horas, pra você que está vendo ao vivo. Nas nossas reapresentações, reprises, né? Aí também tem as reapresentações dos programas Aqui São Caetano, tá bom? Então você não perde nunca o que acontece aqui em São Caetano, o que acontece na região do ABC, no Brasil e no mundo, tá bom? Então, ó, como você não perde também, essa manifestação que ocorreu aí, que o Dudu de São Bernardo estava lá, o nosso Eduardo Quirino, e fez as imagens. Daqui a pouco a gente fala sobre o que é, você já deve desconfiar, né? O pessoal aí mandava o Alckmin tomar caju, né? Alckmin vai tomar caju, eu não sei porquê, viu? Eu não sei porquê, tá bom? Então daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar de política e daqui a pouco o nosso quadro, que estreia hoje, muito legal, você vai estar aí muito bem informado, principalmente você que é amante dos esportes e da bike, da magrela, do camelo lá na Praia Grande, chama camelo, viu, meu amigo, isso aí, né? Então é isso aí, ó. Então, ó, pra abertura aqui, ó, hoje é uma matéria fora de São Caetano, é o seguinte, ó, o senador Assir Gur... como que é o nome dele aqui? Gurkaksi, né? Ele é do PDT de Rondônia, senador Assir, vamos intitulá-lo assim, certo? Gurkaksi, né? Eu acho que é assim que pronuncia, né, Brenda? Ele foi indicado, né, pra comissão mista, né, que vai analisar aquelas contas rejeitadas da Dilma das tais pedaladas fiscais, ok? Certo? Então é uma comissão, como chama? Comissão de planos, orçamentos públicos e fiscalização do Congresso Nacional, certo? Então, escolheram o senador lá, né, Brenda? Nossa! Isso, escolheram o senadorzão lá, certo, Ed? Certo? Só que o cara que vai ser o relator, né, desta acusação da Dilma ter dado pedaladas, ter usado dinheiro sem autorização pra ter aquele uso lá e ter metido o Brasil no que nós estamos passando boa parte hoje, Esse senador aqui, ó, Ed, o cara é acusado de estelionato! Nossa! O cara é acusado de estelionato e vai ser o relator das tais pedaladas fiscais. Vai vendo o nome! É, ou seja, ó, no site do Senado aí tem a foto dele, não deu tempo que entrou essa matéria agora aqui pra mim. Um outro programa a gente coloca aí, a gente tem a estreia aqui também, a gente já quer tocar o barco nessa estreia do novo quadro aqui do programa Sem Limites. Mas vai vendo, cara, o cara, dentre outras acusações, ele é acusado de estelionato. E qual seria o estelionato? Ele pegou dinheiro público, né, pra comprar ônibus novo, que ele era sócio de uma empresa de ônibus. Cada ônibus custaria novo R$ 219 mil, tá bom? Ele comprou ônibus, pagou R$ 12 mil cada ônibus usado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do ABC e levou pra lá, entendeu? Certo? E o restante do dinheiro sumiu. E aí a justiça, então, está processando, ele é réu num processo e ele vai ser relator, né, dessa comissão aqui, meu amigo. Você acha que isso aí tem credibilidade? Que alguns políticos do Brasil hoje têm credibilidade? Então, não dá, né, meu amigo? Não dá pra você ter tanta credibilidade assim, né? Então, é terrível. Ó, daqui a pouco a gente vai falar também dos roubos de veículos, né, aqui em São Caetano. O roubo é o assalto, hein? O roubo é o assalto, tá bom? Então, a gente vai falar aí, teve assalto aqui, né, teve assalto, roubo de veículo, a gente já vai falar disso. Também, ó, da festa dos estados que está agitando lá, vai agitar o bairro Prosperidade a partir desta sexta-feira. E outras informações, principalmente de São Caetano, pra você que nos acompanha aqui, tá bom? Então, é isso aí. Bom, vamos lá, ó, ele sempre está conosco, uma pessoa que tem o amor aí pelo esporte, igualzinho o Savoy, assim, o Savoy é esportista nato, né? Por exemplo, ó, ó, flexão, ó como eu faço, ó, ó, Sarah, como eu faço flexão. Nossa, tá bom, três já tá bom, né? Então, esportista nato, o Savoy é esportista nato, né? É, mas ele é esportista mesmo, em todas as áreas, né? E a partir de hoje, no programa Sem Limites, na programação da TVC, ele vem com um quadro novo que a gente vai... Turma do Escurinho, ó, vamos rodar a vinheta aí? Essa vinheta bonitona, confeccionada por essa turma batalhadora? Roda aí! Só de ver a vinheta eu já tô cansado. Ney Durand, educador físico, está conosco, hein, Ney? Tudo jóia? Tranquilão? Prazer em tê-la aqui, hein? Primeiro, meus parabéns. Obrigado, obrigada, Ney. Seus 20 aninhos, está novo. É isso, boa, boa, esse é meu amigo. Obrigado, obrigado. Esse é meu amigo, 20 anos, 20, né? 20 anos de televisão, tá ótimo. Fica na sua, ó, o Serca Pimentel. Ó, então esse aqui é o Ney Durand, educador físico. Ney, fala aqui nessa câmera aqui o que você vem fazer aqui no Sem Limites a partir de hoje pra quem acompanha você e vê essa bike aqui que nós vamos premiar daqui a pouco, né? É sorteio de hoje, né? Bingo. Ó a carinha do Ney. Bingo. Fala aí, Ney. Fala aí, Ney, o que você vem fazer aqui pra gente começar. Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui me observando, aprendendo alguma coisa sobre rádio controle, agora sobre bicicleta. E eu acho o seguinte, Savoia, nós vivemos aprendendo e ensinando, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a bicicleta, mas pra vocês que estão começando, nível básico. Certo, boa. E antes de começar, feliz aniversário pro Martinez, grande amigo meu do Pedal Sanca. Depois eu vou mandar um abraço geral. Bacana. Que faz aniversário o mesmo dia que você. Bacana, gente boa. Isso. Obrigado, meus irmãos. Estamos juntos aí. Vamos começar então, Ney. É o seguinte, ó, quando a pessoa vai comprar uma bicicleta, ela já compra uma bicicleta dessa aqui? A sugestão é essa, ó, né? Na verdade, assim. Porque isso aqui é caro pra caramba, viu, gente? Isso aqui é uma bicicleta cara e pra quem já tá adaptado, né? Como que a pessoa começa a pedalar, Ney? Então, Savoia, na verdade funciona assim. Todo mundo que vai começar a andar de bicicleta, primeira coisa que tem que aprender é escolher qual modelo de bicicleta. Porque existem 10, 15 modelos. Os mais utilizados, meus amigos, mountain bike e a Speed aqui na cidade, tá? Então, a dúvida é a seguinte. Qual que eu compro? Qual o tamanho do quadro? Qual o tamanho do aro? Qual a diferença se eu comprar um número maior ou menor? Nós não precisamos... Essa aqui é a Speed, né? Essa é a Speed. Então, nós vamos falar hoje sobre essa daqui. Tá, vamos lá então. A diferença da Speed pra mountain bike é a seguinte. Essa daqui é mais pra velocidade. Ela é uma bicicleta mais frágil. E a pessoa precisa... Não pode ser gordinha igual a Savoia. Ah, pode ser sim. O pneu aguenta. Porque ela é muito, né, Ney? Você tem que fazer o fitness bike. Ela é mais desconfortável. É, pra você tal. Porque, na verdade, né, Ney? Você que ensina bem aí. Você vai com as mãos onde aqui, Ney? Pode deslocar aqui. Com licença, é que a posição dela você fica mais ou menos encurvado assim. Tá. Então, ela é desconfortável realmente. Tá. E pra quem tá começando, ela tem dificuldade na frenagem. Você precisa... Não pode ficar pegando buraco. Tá. Nada de subir guia, descer guia. Os pneus dela, fino. Você tem que saber o local, né? Nós temos que saber o local. Tá. Então, assim, a minha preferência é a mountain bike. Que é com o aro mais grosso. É um outro modelo que a gente vai falar semana que vem. Mas ela é mais robusta. E se ela for menorzinha, ela é até esperta pra você andar aqui na cidade. Tá. E ela freia rápido. Ela não derrapa tanto na chuva, dependendo do tipo do pneu, né? Mas quando você vai comprar uma bicicleta, o que você tem que saber? Primeira coisa, existem tabelas aonde, de acordo com a sua... Com o seu... Com o seu... Com o seu altura... Você pode abrir aqui pra gente, ô... Doutor... Ô... Será? De acordo com a sua altura, eles se dão o modelo e o tamanho do quadro. Porém, tem uma diferença grande aí. Quem garante que eu com 1,75m, eu tenho a mesma altura do cavalo... A altura do cavalo é a altura da perna. Isso, exatamente. A altura do cavalo é essa parte de fora na ríquima. Então, como é que faz? O importante pro ciclista é isso daí, ó. O tamanho do cavalo, que nem tá mostrando na figura ali. É isso que seria primordial. Ah, mas então como é que eu vou saber o tamanho? O que você tem que fazer? Fecha aqui em mim que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Eu vou pegar a trena. Olha só que simples. Tá? Na verdade, isso daqui, só pra conhecimento, foi desenvolvido por um engenheiro suíço. Ele chama Wilfred Hug. Você vai medir a altura do seu cavalo, encosta na parede e mede. Daqui até na altura do cavalo. No meio das pernas. Exatamente. Aqui em cima. Porque é onde você vai... Vai sentar aqui no cilindro. No cilindro. Isso. Então, por exemplo, o meu dá 83. Tá. Você vai pegar a sua medida, multiplicar por 0,65. Por quê? Porque ele desenvolveu isso daí e realmente foi um estudo e realmente deu certo. Então, eu pegando 83 centímetros vezes 0,65 vai me dar 53,95 centímetros. Tá. 53 seria o tamanho do meu quadro. Ou 54, arredondando. Tá. Seria o ideal. Tá? O que eu fiz? Eu comprei um número acima. Qual é a vantagem e a desvantagem? Quanto maior o número, mais estável e mais confortável. Menor número, mais ágil e menos confortável. Né? Ô Ney, então vamos dizer assim, ó. Quando você for comprar a sua primeira bike, você já tem que se atentar para esses detalhes, tentar consultar esses detalhes para que você não comece com dor na coluna, no joelho. Depois, nós vamos falando no decorrer dos boletins, nós vamos falando da altura, né? Da altura da pedalada, do encaixe, da sapatilha. Enfim, a gente vai falando de uma série de detalhes. É isso, né? Para a pessoa que vai comprar, ela tem que estar interessada nisso, né? Nessa questão de não, de você sair com a bike ali e andar, né? Para não ter dor, né? Primeira coisa, você vai utilizar a bicicleta para quê? Vai ser para andar no asfalto, na rua, cidade, seria uma bicicleta. Mountain bike com pneu liso, seria ideal. Não, eu só vou pegar a bicicleta para o final de semana e pegar uma pista, uma avenida, só ficar correndo. Aí você pega uma speed, tá? Boa. Ô, Ney, você volta nas quintas-feiras aqui e fala conosco, né? Todas as quintas-feiras estou aí. Manda um abraço aí para o pessoal que está te vendo ali naquela câmera. Então tá bom, pessoal, um grande abraço primeiro. Doutor Trincada, um abraço para o pessoal do Pedal Sanca, que tem pedal em São Caetano, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na saída do Chico Mendes. Mais de 300 pessoas. Abraço ao Tola, abraço ao Júnior, abraço para os furões do ABC, Chimba, que é o Marinotti e o Amilca. E um abraço para você. Ah, um abraço para mim. Que acabou o seu tempo. Isso, deixa eu ver. Acabou o meu tempo? Vamos lá, então. Você vai ter aqui, ó, hoje o primeiro dia, é um pouco de esclarecimento e tal. A gente deu uma enrolada, mas nos próximos dias, com certeza, o Ney Duran estará aqui para tocar o quadro Você em Movimento. Roda aí. Falando e qualquer negócio, você procura aí a página do Ney Duran. Nós vamos para o intervalo agora e a gente volta já, já. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A CIDADE NO BRASIL O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos, com a gente e com nossos convidados. Opa! A gente está de volta. E aí, você gostou do quadro? Desculpa que a gente, o primeiro, assim, a gente sempre... O apresentador se atrapalha mais que a pessoa que veio fazer o quadro. A intenção é, com o tempo, o Ney também, ter um programa só falando disso aqui, tá? Na TV SC. Tá bom? Com o tempo, ele vai falar muito mais. O tempo é curto mesmo para se falar sobre tudo. Tá bom? É isso aí. Minha gente, ó. Ocorreu esta mobilização. O doutor, lá em Santo André, o doutor Quirino estava no local, estava lá passando pelo local e, gentilmente, fez as imagens e estudantes protestando, né? Principalmente com o boato que surgiu, com as informações encontradas que surgiram, né? Do fechamento do Américo Brasiliense, um dos colégios mais tradicionais do ABC, surgiu o boato aí que fecharia, né? E também a mobilização aí, né? É contra esse embrólio da tal reestruturação da educação, né? Que o governo do estado de São Paulo tenta implementar. É assim, ó. No fundo, no fundo, né? É legal. É legal a reestruturação da educação. Mas o problema é que o governo, né? Tá fazendo isso tudo, tudo atabalhoado, tá? Tudo atabalhoado, né? Então é isso aí. E o pessoal aí mandando, né? Ô doutor Quirino, o Alckmin tomar caju, né? Ô Alckmin, vai tomar caju. Por que será? Não é maracujá que deixa calma, hein, Brenda? É maracujá, né? Tomar caju quer dizer o quê? Nada? Ah, bom. Então, né? Caju, né? Caju é legal. Então é isso aí, tá bom, gente? Joia? Bacana, então. Parabéns o pessoal aí pela mobilização, né? E agora sim, né? Depois do castigo do primeiro bloco, vou mostrar a turma do escurinho. Vamos lá, DJ Ed. Aê! Apareceu, ó. Dei um castigo hoje de 15 minutos, hein? Viu, Ed? É? Olha lá o J. Juninho, Ceará. Que deu, doutor Quirino? Doutor Quirino, belas imagens, né? Obrigado, hein, doutor Quirino. Sempre atento, valeu mesmo, tá? Então é isso aí. Essa turma aí, mais a Brenda e todo o pessoal de apoio, né? Faz a TVSC pra você, tá bom? Ó, a informação que a gente tem aqui é que roubos de veículos despencam 63,8% na cidade de São Caetano. Ó, então é o seguinte, ó. O título aqui está errado, né? Porque roubo é assalto e assalto não está tendo em São Caetano. Aí, ó, o corpo aqui já diz assim, os furtos de veículos recuaram para menos da metade comparados com 2014. Ó, o furto é do jornal, jornal, né? O jornal que você copiou e colou, né? Então você vai ser mandado embora por isso. Nossa! É, é, é isso aí, é, é, é. Ó, ó, ei, turma! Hein? Todo mundo dando, todo mundo dando um grito aqui pra Brenda. Boa! E engole o choro, né, de novo. Ó, então, os furtos é o seguinte, o furto é igualzinho àquele HB20, né, que a gente mostrou aqui, que o cara foi lá, abriu tal, fez uma ligação direta tal. O roubo, né, o roubo é o assalto, né? O roubo é mediante violência e grave ameaça. O furto já é destreza, entendeu? Certo? Então, é, os furtos aqui diminuíram muito. E assim, ó, um dos maiores problemas de São Caetano, sabe o que que é, Ed? Um dos maiores problemas aqui de São Caetano? Uau! Que é assim, ó, tem mais carros, tem mais carros que motoristas habilitados, né? Então, tem casa aqui que tem quatro, cinco carros, né? Nossa! Certo? Tem, é, porque o cara, vamos só, é pai, mãe, o filho e a filha, quatro carros, certo? Aí a garagem cabe dois. Ele tem quatro. Os outros dois, ou você deixa num estacionamento que é uma nota, ou então você faz o quê? Deixa na rua. E aí o malaco passa, o malaco pra furtar um carro, o furtador de carro, ele é muito, né, fugaz, né? Ele é um cara muito ligeiro. Ele passa, né? Que nem o do Ed, né, Ed? Você lembra do seu, Ed? Saudades, Ed. Saudades, coitado do Ed. Né? Então, o Ed deixava todo dia aqui. Aí o cara passou assim lá um dia, Outro dia, viu que não tinha? E até hoje o Ed não achou, né? E deu sorte em ter achado aquele HB20 aqui, graças à destreza, à força, à perspicácia da guarda municipal aqui de São Caetano, tá? Então, os furtos caíram 63,8% aqui em São Caetano, se comparados com o ano passado. Além das ocorrências envolvendo veículos, né? Aí, ó, roubos de outros bens ou pertences também diminuíram, aí sim, né? Aí o assalto, né? A residência, assalto a transiuntes também diminuíram 17,8%, né? E os furtos, né, da pessoa que tá ali, né, bobeando assim, o cara cata o celular, também diminuíram em São Caetano. Isso aqui são os dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, tá bom? Então é isso aí, ó. Aqui, ó, toda a força policial, Terron, Raposo, Paulo Pinheiro, que é o prefeito, Marco Barreira e o Comandante Douglas, tá? Que trabalham em conjunto. Quando trabalham em conjunto, dá resultado. Quando tá dividido, né, aí não dá resultado. Tá bom, turma? Então é isso aí. Festão, atenção, prosperidade, atenção, Sheila, né? Atenção, toda turma aí. Ó, eu estarei. Puxa vida, que nem que eu vou estar lá, hein, na prosperidade, hein? Moradores do bairro Prosperidade de São Caetano terão opção de lazer e diversão neste final de semana. É a sétima edição da Festa dos Estados, com comidas típicas de diferentes regiões do Brasil e diversas apresentações musicais. Ó, então, atenção, é na Praça da Riqueza, que é a praça ali no centro da prosperidade. Você conhece o bairro lá, Prosperidade? É lindo, lindo. É uma cidadezinha do interior. Lindo, lindo, Brenda. Te convido pra você estar lá. Sexta-feira, das seis da tarde, então, acabando aqui o programa, um pouquinho depois, você vai pra festa. Primeiro, assiste nós aqui, né? Até, ou então, ó, você vai pra festa, quando você voltar ainda dá tempo, porque tem a meia-noite também a bagaça aqui, né? Ó, das 18h às 23h, tá aí, ó, tá aí na sua tela. E no sábado, tá, é sexta e sábado, no sábado das 10h às 23h, pelo menos é o que a gente recebeu aqui de informação. Estaremos lá com certeza, tá joia? Então, boa festa aí pra vocês aí na prosperidade. Falou, Sheila? Ó, vou tentar estar aí no sábado à tarde, hein? No sábado à tarde, tá joia? Então, é isso aí. Boa? Ó, deixa eu ver aqui. Reclamação por falta de água aumenta 66% no ABC. Então, aí, ó, eu queria até aqui, ó, dar uma desopilada no fígado, né, meu amigo? Porque, assim, ó, tem um monte, mas tem um monte de gente que reclama, mas reclama muito de São Caetano, né? E eu acho que tem que reclamar mesmo. Então, eu queria, com essas pessoas que reclamam muito, viu, Breno? Eu queria fazer uma troca, vai morar em São Paulo, por exemplo. Ó, maravilha, São Paulo. Ou então, né, Santo André, negócio da água. Aqui, falta água aqui. O pessoal que mora aqui em São Caetano, falta água. E, gente, tem notícia de falta d'água aqui? A gente não tem, entendeu? Então, é assim, ó, tudo bem que, às vezes, é a questão política, né? O cara quer politizar o debate e tal, e tem todo o direito, tem todo o direito de fazer a politização do debate. Tem mesmo. E outra coisa, você vota em quem você quiser. E eu não defendo esse prefeito, aquele ou aquele. E assim, ó, São Caetano sempre foi assim, hein, Ed? Desde a época do Tortorello, meu, né? Desde a época do Tortorello, que eu comecei a conviver mais com São Caetano, né? Próprio Aurico, agora Paulo Pinheiro, uma cidade boa pra se viver. Uma pessoa parece que não. Sabe aquela pessoa, assim, que sai e pisa na merda do cachorro? É, parece que é assim, viu, Ed? Parece que é assim, cara, que as pessoas não estão contentes. Meu, ó, Mauá, Mauá tá tendo falta de água dois dias e um dia com água e a água ainda não chega. Entendeu? Então, um monte de ruas buracadas, ruas sem asfalto, né? Diadema com um monte de problema e tal. Então, a pessoa tem que pegar, ama a sua cidade, independente das pessoas que estão. Nossa, vai, mas não é pra cobrar. Lógico que é pra cobrar. Lógico que é pra cobrar. E o cara foi eleito, ou a cara foram eleitos, pra fazer o que prometeram. Agora, vamos com parcimônia, tá bom? Então, é isso aí. Nós falando da manifestação e temos a última aqui pra gente ir embora, que eu não tô conseguindo tirar. Ó, tem aqui São Caetano hoje, hein? Tá? Tem aqui São Caetano, né? Tem aqui São Caetano com Gustavo Baiana a partir das 20 horas, tá bom? A partir das 20 horas, programa inédito. Ó, põe a foto aqui pra gente ir embora. Ô, doutor, que nem essa aí da Sueli Nogueira, do Darcy, eles oficializaram na tarde da última quarta-feira a filiação no PNDB. Essa matéria aí é da coluna Radar Político do Leandro Amaral, do Jornal ABC Repórter, tá? Então, eles vão caminhar juntos. O Darcy, lembra dele, Ed? Do Darcy Silvério? Ele é muito conhecido, né? A Sueli também muito conhecida, né? Essa aqui é a Gislaine Pinheiro, a Gica Pinheiro. E aquele é o prefeito Paulo Pinheiro, né? É... É, então é isso aí, tá? Então, mais um pessoal aí que já bate o martelo nas suas filiações, né? E tem um aí, rapaz, que eu vou te falar. O cara falou assim, eu vou ser candidato, tá? Rapaz, tem uns caras aqui que são, hein, Ed? Tem uns caras que são bons aqui mesmo, hein? Tá bom, turma? Ó, obrigado aí por todas as mensagens, pela passagem do meu enlace de aniversário. Hoje vai ser uma festa... Certo? É, se ferrou, né? Mas você quer ver? Ah, eu quero ver se vocês põem agora aqui, que a gente precisa ir embora. É, é, é... Aê, olha, não deu outro. Tchau, gente, obrigado pela audiência. Obrigado, tchau. Ó, tem reprise e meia-noite, 7h25 da manhã e meio-dia. Tchau, obrigado, obrigado pela gentileza. Nesta sexta a gente tá de volta, hein? Acompanha as reprise aí, papai! Parabéns, parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente vai viver. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Hoje vai ser uma festa... Rony Guaraná...